Cat Power, Sea of Love Vamos rasgar essas cordas com as nossas palhetas Pra quem tiver, quem não tiver faz com o dedo mesmo Tô com o capo na casa 4 porque o violão tá afinado meio tom pra baixo Pode ser em dom maior A versão pra ukulele eu vou deixar em dom maior, tá? Vai soar a mesma coisa Come with me My own love to the sea The sea of love Oh, I wanna tell you How about I love you Do you remember When we met Yesterday I knew you were mine I wanna tell you How much I love you Come with me Come with me My own love To the sea The sea of love I wanna tell you How much I love you Achei legal, tá? Não acho legal Não precisa fazer nada Fica quieto Fica zoiudo Ficainiz Mas Mas As As As